Sabe como ver como a melancia está madura? Quando ela faz som louco. Não tem som louco. Mais ou menos barulho. Está cheio de merda dentro. Então, aqui em Fala é Carlinhos, Troll Senhora Troll. E você está no Zona de Testes. E hoje a gente vai testar mais um viral de Facebook para ver se funciona ou não. Sem cabelo. Mas antes... Se tu não conhece nosso canal principal, Realidade Americana, o link está aqui embaixo para tu se inscrever. A gente mostra a nossa vida nos Estados Unidos, Realidade Americana, ou onde a gente for. Que por sinal, agora em Junho a gente já está indo para a Califórnia em uma viagem muito louca. Parece aquelas mensagens de... Sessão da tarde. Uma viagem muito louca. Nesta sexta, na sessão da tarde. De Motorhome, nós vamos viajar cerca de 60 dias. Só para ir até lá, dá 7, 8 dias de viagem de Motorhome. Tu vai acompanhar tudo no Realidade Americana, está aqui embaixo na descrição. Se inscreve lá. Ficou muito legal para o pagano inteiro com uma melancia. É, porque é para o vídeo do melancia. Bora para o vídeo. O que nós vamos apresentar hoje, Senhora Troll? Um fatiador de melancia. De cebola? De melancia. De melancia. Estou muito curiosa. É daqueles videozinhos virais de Facebook que todo mundo divulga. Nós encontramos o produto, iremos testar para ver se funciona e se é fácil. Nós já testamos um cortador de melancia há muito tempo atrás. Muito bom e tipo, muito vendido. E eu uso até hoje. É muito bom. Agora nós vamos testar um fatiador. Qual o processo Senhora Troll? Ah, eu não sei, mas eu imagino que seja arrancar as bundinhas. Arranca a bunda então. O link do produto está na descrição, obviamente, para tu acessar. Não é para fazer assim Senhora Troll? Não. Eu corto a bundinha. Qual que é a bundinha e qual que é a cabecinha? Você vai cortar as duas. Mas qual que é? Eu acho que a cabecinha é mais fina e a bundinha é mais gordinha, né? Porque ela é tipo um gordinho embaixo. Não precisa muito, né? Uma é para parar em pé, a outra é para o bagulho encaixar. Eu cortei uma mini bundinha, acho que precisa um pouco mais, né? Porque eu lembro que no vídeo que a gente viu apareceu vermelho. Eu não vi vídeo nenhum. Eu vi. Então para de falar isso porque eu não vi vídeo nenhum. Eu vi. Agora você arrancou metade da melancia. Calma, eu volto. Agora vocês conseguem entender porque eu não deixo ele fazer essas coisas. Está meio torta. É importante adiantar que só tem uma melancia Senhora Troll. Agora nós vamos ter um problema. Está vendo que a circunferência... Tinha que ser melancia menor? É. Então eu vou cortar um pouco assim, ó, das cascas para poder caber aqui dentro a melancia. Entendeu? Entendi, mas você está supondo que não cabe ou realmente não cabe? Eu estou supondo que vai ficar muito em cima. É melhor cortar só assim? É, acho que só a barrigona mesmo. Só para deixar cabível. Não precisaria disso se fosse uma melancia menor. Vai. Não vai caber. Olha aqui do lado. É teimoso. Eu acho que cabe. Eu? Eu acho. Você acha? Eu acho que não. Você. Vamos ver se precisa de muita força. Se for eu vou cortar mais porque não vai caber. Cai que senão eu termino. Vai dizendo se não vai muita força. Vai. Já estou vendo. Posso dar a primeira pancada? Não. Não. Eu. Acho que precisa de um martelo, né? Ah, sim. Cabe? Tem certeza? Cabe. Vai que vai. Não chegou nele. Não tem mais espacinho. Eu estou te afirmando que já está cortando aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Corta para valer. Olha, salvou, hein. Take 2. Está engasgado aqui também, ó. Nossa senhora, que bagulho difícil. Tinha que ter sido uma melancia menor. Deixa eu virar para poder colocar isso. Uma sádiva dos ninjas. Nossa senhora. A faca passou assim no meu olho. Não passou nada. Tira a mão enquanto eu estou trabalhando. Tira a mão. Porque você pode se cortar. Feio. Eu estou me sentindo uma churrascaria. se você ficar cortando os pedaços eu vou pegar a churrascaria. De novo. Posso tentar? Quer virar ela? Não. Não está mais engraçado. Para. Consegui. Olha que bonito isso aqui. É pornográfico, mas é a parte mais gostosa. Super prático. Não faz sujeira. Deu certo. Funcionou. Não é nada prático. Não. Pelo menos com a gente não foi prático. É que os vídeos da internet, principalmente do Facebook que eu vi, o cara fazia assim, empurrava com uma forcinha e puf, fazia assim ó. Eu não vi, mas primeira coisa, tem que ser uma melancia pequena. É. Fato. Porque isso daqui, gente, as melancias que a gente compra no Brasil, gigante, isso daqui é bem pequenininha perto das melancias do Brasil. Não vai funcionar. Segundo, olha a força, olha a sujeira. O link do produto está na descrição, se tu não quiser comprar, ele está ali para clicar e olhar. É só para melão. Que é menor. Ó, melão. Não, mas tem as melancias pequenininhas que dá para testar. A gente teve que tirar toda a volta dela para a barriga diminuir, eu não compraria, nem vamos usar, eu acho, porque as melancias que a gente compra também são maiores que essas. A gente já não comprou uma grandona. Talvez, se for melancia pequena, precise de menos força. Menos força, talvez. Bom, o link está aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, que eu vou comer. Eu acho que esse produto deveria vir com martelo junto. Posso comer um pouquinho desse aqui? Murundum é a parte mais... Está quente, melancia quente dá dor de barriga. Coisa de vó. Mas é verdade, me dá dor de barriga se eu comer. Tomei. Tem que ser gelada. Vamos limpar essa bagunça aí. Odiei esse produto. Eu também. Odiei.